E aí, galera, de boa? Espero que sim. Aqui é o Bob e, bom, sem mais enrolação, vamos nessa. Vou continuar aqui, vou continuar aí. Ih, rapaz. Ih, compadre. Marulou, hein. Olha o Duque marulando. Caraca, que sono bravo é esse, hein, Duque? E aí? Fala comigo. É mole? É mole essa. Vou ajeitar aqui. Era aí, era aí. Agora vamos. Caraca, o Duque deu uma marulada legal, hein. Caraca, fazendo o M, ó. Fazendo o M, esqueci que tem que trocar aqui pra... Ó, sério, né? Tá recuperado, tá recuperado. Tô, prakreis. Vamos lá. Que bosta, que bosta, que bosta. Vai se ferrar? Que tal assim? Você vai se ferrar? Pode ser, né? Você concorda? Pega essa pálvora logo. A vinicultura do castelo de Mitresco tem origem no século XV, muito antes dos atuais moradores do castelo. A Alcina de Mitresco usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso. Seu melhor vinho é o Sanguis Virgem. É o Sangue de Virgem, galera. Ou o Sangue Virginal, né? Que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateadas. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Vamos nessa. Foto da família. La foto de la família. Olha o vento. A ternilha. O medo é terrível. Bosta. Tô falando, tô falando. Ai! Ai! Vai! Vai! Vai, 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 vai. Ai, cacete, planeta. Tá. Vamos lá. É o 9 de junho de 1958, hein? Ó, vou ler agora não, hein? Belezinha? Ó, tem, galera. Depois, vocês dão aquela pausa aí e acompanha. Aquele pausa maroto aí, ó. Vamos nessa. Vamos nessa. Ó, a musiquinha. É a musiquinha do terror. Agora é a Alcina. Alcina. Espera. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. De Nilzão clássico aqui, ó. Ah, mulher, que bom. Vamos lá. Aqui nós já sabemos, né? Acho que vou dar... Tenho que dar um corridão. Corridão. Isso. Ah, cacete, planeta. Ele é muito baixo, pô. Na verdade, as coisas aqui são muito altas, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Aê, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Tá coberto de sangue ressecado. Sanguinho. Sangue sanguíneo. Ops, ops, ouço ruídos, hein? Só porta velha aqui. Espera aí. Opa. O quê? Candidatas. Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Negadas. Dantora, Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Lilde, Lilde Mila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Nossa. Todas elas foram negadas. Beleza. Cadê, 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 cadê? Por aqui, por aqui, por aqui. Eu tô com medo. Medo do escuro. Rapaz, calma, muita calma. Irina, apetite saudável. Mihaela, apetite saudável. Lois também. Ingrid, instável. Às vezes, alerta demais. Ai! Puta merda! Isso aqui eu passei na demo. Isso aqui eu acabei tomando um susto aqui. Pô! Que merda! Tá vindo aí um mostrengue, hein? Tá vindo um mostrengue aí, hein? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu vou mostrar um mostrengão, cadê? Tá calma nessa hora. Isso! Isso aí, garoto! Caraca, esse bicho tá... Eu vou estar cozinhando aqui no meu ouvido aqui, fazendo... Oh! Tá aqui, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Ai! 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 Ai, a música tava entrando em suspense! Ai, a música entrando em suspense! Ai, a música entrando em suspense! Olha ele aí, ó! Nossa, tá! Ai, caraca! Ai, tá aqui! Ai, o bicho! Filha da mãe, cara! Putsa vida! Caraca! Ai, tô ruim, hein? Tô ruim, hein? Sai, sai! Corre daí! Bora, 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 bora! Ai, trancou! Ai, tô trancado! Puta merda! Sai, baixa! Passa! Vai! Passa não! Caraca, eu morri! Ai, caraca, eu fiquei preso! Puta merda! Que bosta, cara! Dei molinho, dei molinho, maluco! Que isso? Como é que pode isso? Ai, vambora! Vambora daqui! Ai, cadê? Onde eu vou? Ah, eu voltei! Merda! Ah, que merda! Voltei! Tem que gastar 12 aqui nele já não, né? Porra, tá de sacanagem, cara! Tentar dar um tribão! Tentar dar um tribão! Vamos dar um tribão! Vamos dar um tribão! Vamos dar um tribão! Vamos dar um tribão! Pra onde? Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Ai! Ai! O caminho tá escuro! Ai! Tinha uma caixa ali! Ai, caraca! Putz, sua vida! Ai! Sobe a escada! Ai, ela vai vir! Ela vai vir, hein! Ela vai vir, hein! Ai, caceta e planeta urgente! Caraca! Maluco! Tem aquela caixa ali! Eu não lembro pra onde... Vai ter uma sala que a gente vai entrar? E aí não vai dar mais pra sair! Ah, cara! Pera aí! Tem aquela caixa ali! Acho que é aqui mesmo! Que é a sala que a gente vai entrar e não vai poder mais sair, hein, galera! Sabia! Ah! Ela fez essa zona toda! Ela fez essa zona toda mesmo! Vou embora! Ah, caramba! Cassandra! Cadê você? Filha da mãe! Cadê, 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 cadê? Corre! Eu também! Eu também preciso do meu sangue! Deixe o meu sangue! Paz! Ah, mulher! Ah, mulher! Vai, 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 vai! Estou indo embora, pô! Filha da mãe! Filha da mãe! Suas balas não machucam! Opa! 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 O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Seu estúpido bicho homem! Isso a gente não viu na demo não, hein! Ai, corre! Ai, caraca! Que merda! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera! Abriu a janela aqui! Caraca! Pega a bala! Vai, munição! Cadê, cadê, pra onde? Puta merda! Não! Não, 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 não! Recupera, recupera, recupera! Caraca, maluco! O bagulho tá doido, hein! Puta vida, cara! Será que eu tenho que fazer aqui? Aham, acho que é isso! Cadê você, mulher? Já cansei de te enfrentar! Também já cansei de te enfrentar! Então não me enfrenta, porcaria! Vai embora! Merda, 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 merda! Não! Justa! Não! 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 Merda, 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 merda! Merda! Ah, entendi. É como se fosse vampiro mesmo, né? Caraca, cupade. Sinistro, hein? Caraca, maluco. Que doideira. Rapaz. Vou botar a resposta, hein? A garrafa que a recorde deu. Caraca, está sinistro ele. Cílios virgens. Opa. Isso aqui não é para pegar, não? Não é, não. Caraca. Mais uma para o porão. Ela só derramou a sopa. Todos sabem o que acontece quando você vai para o porão. Nunca mais é visto. Eles drenam seu sangue, sua alma fadada a vagar pelos corredores. Saí à procura dela. E, quando a encontrei, ela estava só pele e osso, roendo a carcaça de um rato. Suspeito que seria o próximo. Suspeito que seria o próximo. Espera aí, galera. Deixa eu fazer uma parada aqui. Calma aí. Aqui tem um diário, ó. Um diarinho, né? 9 de fevereiro, manhã. Diante do castelo, um comerçante chamado Duque Apare... Ah, tá. Tá bom. Isso aqui, né? Perdeu. Mas não é isso, não. Calma aí. Está acabando essa hora. Espera aí. Pô. Deve não é isso. Deixar quieto. Vambora. Será que a gente tem que voltar lá pra baixo? Ah, parece que sim. Abriu ali. Nossa, porque tem que pegar o quê aqui? Espera aí. Eu tenho que achar a chave daqui, né? Obviamente. Ache a chave, a chave. E seja feliz. Quem aí pegou a referência? Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. A galera já vai lembrando de deixar o seu like aí, beleza? Por acaso não é inscrito? Por favor, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Ative o sininho de notificações e compartilhe aí para mais gente, para o canal ganhar mais alcance e assim ganhar mais relevância. Desde já eu já agradeço. Desde já eu já agradeço, muito obrigado e vamos continuar. Ah, pode ficar à vontade para comentar também, tá? O que você quiser a respeito do jogo, a respeito do próprio canal. E vamos nessa. Olha só, tá vendo aqui? Nós não fomos aqui, ó, como é que eu sou idiota, hein? Vamos aí, ó. Vamos nessa. Ah, rapaz, agora... Leme compensador... Peça o quê? Leme compensador de recuo. Ah, vamos lá. Equipar peça. Acho que é. Aí, cupade, boa. Armeiro. Sou Armeiro. Sou maneiro. Sou Armeiro. Sou maneiro. Hahaha. A casua. Ah, acho que a gente vai usar a casua naquela porta lá, hein? Talvez. É possível. É possível. Peraí, eu não olhada. Não olhada. Favorita. Ah, tem um portão. Uma coisa aqui também. Será que é aqui que usa a casua? Acho que é a casua ou vai ser a lá. Ah, aqui é a porta principal. Novamente. Ah, mas eu quero ver se a gente consegue abrir aquela porta lá, né? E essa aqui? Se fosse aqui, ia abrir automaticamente. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Rapidinho. É o frio. É? É. Essas portas velhas também fazem barulho pra caramba. Vamos ver. Ah, tem que pegar só algum item daqui. Então não tem. Essas aqui são itens chaves. Carfantiga de vinho com flor de prata. Detalhe parece que foi... Peraí. Dá uma analisada aqui que eu não analisei ela, né? Não exame nada. Não dá pra fazer nada, não. Dá não. A foto de família também não... Ah, na foto de família não vai ter nada, né? Mas alguma coisa escrita. É. Vambora. Vambora. Casua também não é aqui. Vamos, né? Vamos, né? Oh, basta. Vamos lá. Vamos lá. Claro que eu não posso usar esse item aqui. Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Beleza. Estou com novos ativos. Vamos ver como é que estamos em suprimento. Estou com novos ativos. Cala essa boca, Duke. Estou com novos ativos. Não vamos querer nada agora, não. Estou com novos ativos. Aquela casua deve ser para abrir alguma caixa, alguma parada. Será que a gente passou por alguma caixa e não vimos? Espera aí. Ah, beleza. Show. Show. Mais uma sala secreta. Olha aqui, olha. Está aberta já. A chave daquela porta lá. É isso aí. Vamos que vamos. 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 por desencargo. Então tá bem cansado já. Também correu pra caraca da vampira. Se esgoelou. Opa! Opa! Eu vou dar uma lida assim para poder entender a história. 9 de junho de 1958, foi o meu primeiro dia de trabalho no castelo. Foi um choque, descobri que só havia mulheres trabalhando aqui. Elas insistiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. 23 de junho de 1958. Trabalho no castelo há duas semanas e estou um pouco receosa. Adela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhorita Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite, ouço gemidos como se houvesse fantasmas nos corredores. Quero ir embora. Eu também, hein? 8 de junho, hein? Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando que estava gente quente e abafado demais no jantar. Então abri uma frestinha da janela. Feche, feche agora! Elas gritaram em uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Sinistro! Vamos lá, hein? Essas vampiras chupadoras de sangue. Eita! Aqui não vai, não. Aqui não vai. Dá um pique, dá um pique. Esses bichos estão aqui de novo. Esses bichos de bosta. Tentar passar no dibrão, no dibrão, no dibrão. Aqui naquela hora... Deixa eu ver. Nossa, aqui eu li já. Ah, caraca! Eles estão por aqui, hein? Cadê eles? Cadê eles? Ai! Ai, estão perto, hein? Ai! Caraca, cadê? Ah, lá, 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 lá. Putz, a vida. Beleza, vamos, 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 vamos. Deixaram cair uma moeda. Deixaram cair, deixaram cair uma moeda. Ai! Eu não peguei, mas beleza. Ai! Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Ai, outra moeda, outra moeda. Pega, 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 pega. Cadê a moeda? Cadê a moeda? Esquece, 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 esquece. Ai, ferrou. Ferrou. Putz, a vida. Caraca, maluco. Desviei bonito. O bagulho tá doido, hein? Opa, aqui, ó. Vem, 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 vem. Ah, não, não é aqui, não, não é aqui, não. Ou é aqui? Não é aqui. Putz, a vida. Caraca, esses bichos são chatos pra caceta. Vai! Ai, me currarei. Putz. Ai! Que merda, que merda. Sai, 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 sai. Tô gastando um municóptero aqui, essa merda. Ai, caraca. Putz, a vida. Pô, estão encurralando, cara. Pô, na hora do corre-corre da cidade grande, tu fica com medo. Vai pro caminho errar toda hora. Vai. Tô falando, tô andando em círculos nessa merda. Já nem sei pra onde eu tô indo, mas... Putz, a vida. Ah, deixa eu ir embora. Ah, eu quero ir embora. Não, eu voltei. Eu voltei, cara. Como eu consegui isso? Putz, a vida. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Com cautela por aqui, ó. Ó, ó, ó. Calma. Tenta dar o dibrão, tenta dar o dibrão. O dibrão. Vem, 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 vem. Vai dar pra dar o dibrão, não. Tem muita gente aqui. Ah, não peguei a... Ah, que puta vida. Caraca, maluco. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Sai voado. Caraca, maluco. Ai, caceta. Porra, até que enfim. Ai. Ai. Caraca, maluco. Os bichos são chatos pra caceta. Não é que não. Não, não. Não, não, só meia. Cadê, cadê. Cadê, cadê. Ah. Vamos lá. A hora que seja naquele portão então, isso aqui ó. É. Pô. Caraca. Saí, saí, hein. Consegui sair. Muitos caminhos. Espera aí. Dá uma olhada. Se não acha algum item por aqui, né? Algum item. Muito engraçado. Só que não. Que foi de onde eu fiz, né? Ih, rapaz. Hummm. 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 Admitresco. Hummm. Eu posso voltar? Dá tempo de voltar? Dá. Quer enfrentar a Admitresco agora não, pô? Que isso? Calma aí. Segui derruba, será? Não. Acho que não, hein. Tô quieto aí. Caraca. Logo a Admitresco? Assim de começo? De cara? Que isso? Que isso? O que nós vamos fazer? Ah, eu acho que é lá mesmo, hein. Tem jeito não, hein. Opa. Peraí, né? Acho que tem que dar uma olhada. Aqui tá trancado. Ih, é lá mesmo. Não vai ter jeito não. Vai lá, Dimitresco. Medo. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu não quero ir nessa não, mas vamos nessa. Opa. Tem de cura. Tem de cura, né? Tem' 0. EABİI? есте' sã. Os caras não é uma OS. Tem de cura. Tem de cura. Ah, merda! Ó! Que isso, cara? Era pra... Porcaria, maluco. Por isso que eu tenho que deixar na faca, que às vezes eu aperto o botão errado. Ai, ferrou. Ela tá bolada. Ela tá boladona. Eu quero ir embora. Papa do castelo principal. Vamos aqui no salão da... Aqui? Abdução? Abdução? Porcaria. O meu nome é isso? Aposentador Dimitrescu? Se dá. Vamos embora. Ah, peraí. Peraí. Não sei se eu vou lá naquela porta checar. Munição é bom porque eu gastei aqui sem querer munições. É na porta mesmo, hein? Pálvora. Opa. Nada. Agora, hein? Vamos ver, hein? Ui! Que isso? Ah, caramba. Mulheres ignoram o olhar masculino enquanto elas fazem o esforço caminho de dar o senhor uma farta colheita. E um lauto banquete com o vinho à direita. Eu acho que isso aí é alguma coisa pra gente usar, hein? Vamos ver aqui. Ainda mais que ficou muito tempo ali. Abre aspas. Mulheres ignoram o olhar masculino enquanto desfazem do esforço campino. De dar ao senhor uma farta colheita. E um lauto banquete com o vinho à direita. O que é que eu vou lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aparentemente. Essa porta aqui é de onde nós viemos, né? Iiiiitinha. Opa! Ah, pensei que ele ia fazer agora. Tá, tá, tá bom. Tem um vinho aqui que a gente derruzinha. Não tem como mexer nessas coisas aqui. Não tem como mexer nessas coisas aqui. Não tem como mexer nessas coisas aqui, né? Acho que por enquanto não dá pra fazer nada, eu acho. Acho que tem que fazer alguma coisa. Ah, aqui. Apareceu. Ah, agora sim. Ah, beleza. Tudo, pô. Vamos ver direito até aqui. A mulher vai ignorar o homem. Vê. Vê. Mulheres ignoram o olhar masculino. Ok. Enquanto desfazem o esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita. Então lá. Desfazem ao lauto banquete do vinho à direita, tá? Vamos ver aqui então o que a gente tem que fazer. Olha isso aqui. A gente vai ter que ignorar. Peraí. 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 Vamos mexer, né? Vou botar pra cá. O vinho. A mulher vai ignorar o olhar masculino. ou dor masculina, por claro olhar masculino enquanto eles desfazem o esforço campino do senhor desfazem o esforço campino de dar ao senhor uma farta colheita ao lado do banquete do vinho à direita então, peraí um, um, um só vira para dois lados aí, ó então aqui já estava certo porque o vinho estava à direita aí a mulher ignora o olhar e ali tá, mais ou menos eu acertei essas duas aqui, mas aqueles ali enfim, vambora o importante é que nós conseguimos vamos lá opa, peraí é, vamos descer aqui, né vamos lá descendo a escadinha, descendo a escadinha deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tempo é, tá, quase quase acabando opa quebra aí vai quebrar não? não não quebra com a faca não? pô filha da mãe quebra logo para de palhaçada que merda é essa pergunta não só vai embora só vai embora vai vir, vai vir aqui de carinha ó, ó tem alguma coisa para atingir eles beleza, peguei aqui vai vir sabia, cara pô, sabia que ia assustar com essa merda mesmo sabendo que ele ia vir pô, tá de sacanagem mesmo beleza, beleza puta, vida tem mais, tem mais, tem mais por aqui de onde? tá aqui vê se morre logo hein caraca caraca opa estou aqui ai ai caraca filha da mãe sai 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 de mim morre ia botar aqui acho que para cercar né ou é para deixa eu ver tem uma caixa ali aqui seria para cercar eles tarde demais tarde demais vamos pegar aquela caixinha lá e vamos prosseguir ai derrubei 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 a espada da mão dele viu caraca caraca vou nessa esse maluco aqui pendurado vamos ver vamos ver vamos ver toma ah não que isso cara me defendia me defendia toma na cara rapaz sinistro sinistro pera 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 vamos ver cadê? de onde? olha aqui perto hein nossa um monte deles foge outro passando por aqui filha da mãe ah que isso pô eles agarram muito rápido maluco caraca que isso porra pendeira tô voltando ou tô prosseguindo? putz putz ah eu tô gostando esse barulho linoi dimitrescu 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 tá aqui dimitrescu tá ali dimitrescu tá lá dimitrescu vai te pegar tá aquele salvão aqui hein salvar 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 beleza vamo lá dimitrescu vai atacar eixa galera antes de da gente dar que eu confere na dimitrescu eu vou encerrando a gameplay de hoje e é isso peço mais uma vez que deixem seu like para fortalecer o canal se inscrevam se ainda não são inscritos e compartilhem ative o sininho também compartilhem pra ajudar no crescimento é isso deixem seu comentário vocês estão gostando galera com certeza vocês estão gostando eu estou me amarrando e me porrando de medo mas é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado fique com Deus e fui que fui tchau tchau